Vem logo, Tucci! Vem, vem, vem! Quer ser a última a chegar no parque? Brum! Demorou! Vamos lá! Ei, mocinha! Pé no freio agora! O que combinamos sobre ir ao parque com o Rick? Ah! Obedecer o Rick! Tá! E quanto a você, Rick? Tomar conta da Tucci! E cuidar para que ela se divirta com segurança! Deixa comigo! Vrum! Que brinquedo vamos primeiro, pessoal? O entorta-rodas? O rasga-pneu? Confesso que esses nomes me dão uma pontinha de medo! E aí? Olá! Oiê! Eu vou nesse aqui, depois nesse aqui... Ah! E naquele ali também! Duas vezes! É! Pode andar nesses aí! Ou pode andar na... Rambá! Tan-tan-tan! Não sei não, Tucci! Acho que é muito alto! E você é muito pequena! É nada! Todo mundo consegue! Então por que você não vai? Meu pneu tá novinho! Olha, eu troquei ele ontem! Não quero gastar! Sou corajosa! Passo ir em todos eles! Tá certo! Você pode... Ir brincar na... Pistinha suave! É quase tão emocionante quanto a outra! Mas ela é pra motos bebês! Não é não! Viu? Procure me obedecer! Tá bom, Tucci? Eu prometi a mamãe que te manteria segura! E aqui é muito, muito seguro! Ah, tá bom! Não falei, Tucci? É divertido! Vrum! Lá vem a lombada de novo! Não é, pessoal? Não parece divertido? Não acham? Ah, tá indo bem, Tucci! É! Não derrapou nenhuma vez! É, mas... Isso não quer dizer que essa rampa não seja super emocionante! Ah, quanto tempo vamos ter que fazer de conta que isso é divertido! É! Vamos no entorta-guidão fazer de conta que é legal? Seria mais fácil, porque ele é divertido! Ah, bem que eu queria... Mas eu tô cuidando da Tucci! E ela quer muito ficar na pistinha suave mais um pouquinho! Você tem certeza disso, Rick? Hã? Tucci! 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 Hã? Tucci! Essa pista é pra crianças grandes! Hã? Uhul! Zul, tóxico! Essa não! Olha como ela tá assustada! Não se preocupe, Tucci! Eu te salvo! Hã? 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 Não se assuste, Tucci! Seu irmão mais velho tá aqui! Hã? 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 Eu sou me assustador, Rick! É demais! Essa não! Arranhou sua calota! Por isso você não devia brincar nesse! Eu vou andar nele de novo! Sem chance! Hã? Hã? Vamos lá! Vou levar você na rampa das rodinhas super fofinhas! Eu não sou mais uma moto bebê, sabia? Não quero ficar andando em brinquedos assim o dia todo! Prometi pra mamãe que ia cuidar de você! E vou cumprir a minha promessa, Tucci! E o que é isso? Uau! Salto de paraquedas? Sem chance! Hã? Sem chance! Ah! Tem mesmo que me vigiassem tão de perto? Prum! Tude! Devagar! Te peguei! Tude? Onde você tá? Essa não! O entorta-rodas não! Tude! Desce daí! Eu... eu te compro um sorvetinho! Isso é muito melhor que sorvete! Yuppie! Pessoal, vocês viram a Tude? Tude! Quer dizer, eu sei onde ela tá porque eu tô cuidando dela! Só queria... só queria saber se vocês viram ela! Aposto que ela fugiu de você porque não deixou ela se divertir! É claro que eu deixei! Tem razão, ela fugiu! Eu só queria cuidar dela direitinho! Ela é muito pequena! Ela pode ser pequena, mas dá saltos maiores que os seus! Me ajudem a achar a Tude, por favor! Escute-o! Vamos tentar procurar ela com a câmera zoom! Câmera zoom, vai! Não a vejo em lugar nenhum! Bom, o parque é grande! Pode demorar! Ei, pessoal! Aquela ali não é a Tude! Ela tá no elevador da rampa! Minha nossa! Essa não! DJ, pode fazer o elevador da rampa descer? Acelerando! Ops! Não funcionou! O que vamos fazer agora? Uhul! Uhul! Vamos lá! Você consegue! Já é bem grandinha! Talvez não tão grande assim! Coitada da minha irmãzinha! Ela deve estar tão assustada! Já sei! A tirolesa! Rick, ao resgate! Velocidade! Spoiler traseiro! Colocar visor! Preparar! Luke, vem comigo! Preciso de você! Deixa com o Lupe! Lupe propulsores, vamos! Vamos! A rampa é muito alta! Para! Valeu, Lupe! Tô de boa! Tucci! Paradinha! É uma descida muito alta! Eu sei! É! E... E a mamãe pediu para eu te obedecer! Mas não obedeci! Exato! Era o que eu ia dizer! Eu sinto muito mesmo, Rick! E... Uou! Você viu quanto ela é alta! Eu devia ter deixado você se divertir mais! Só que eu queria ter certeza que... Uou! Ela é alta mesmo! É! Acho que vão da pistinha suave de novo! As descedas também eram legais! Ei! Opa! Eu acho que só dá para descer por aqui! E se a gente descer ela junto? Acho que eu sei como descer de um jeito legal e seguro! Escute-o! Preciso que a câmera azul me traga uma coisa! Saquei! Pronta, Tucci? Acho que sim, Rick! Então se prepara... E vai! Uou! Isso foi demais, não é, Tucci? Bem melhor que a pistinha suave! Uou! Eu não acredito! A Tucci foi na rampa! Ela é a moto mais corajosa que eu já vi! Foi a mesma, Tucci! Foi incrível! Vocês precisam experimentar! Se tiveram um irmão mais velho para ir com vocês! É! Eu acho que eu também vou andar lá na rampa! Querem saber? Deixa o meu pneu ficar mais velho! Afinal, ele está novinho em folha e... Eu não quero gastar, sabe? É a verdade! Vroom! Vroom! Será que é isso? Ah, é uma pedra! Vroom! Será que é isso? Ah, é uma lata! A caçada de ovos de Páscoa ainda não começou, Luke! Tá! Mas eles podem estar em qualquer lugar! Ah! 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 Ele é um grandão! Hã? É o Maxwell! Eu... Eu pensei que fosse um ovo, mas não é! Vocês moto-amigos estão prontos para encontrar ovos de Páscoa? E uma boa olhada deste aqui! Uhul! Oh! Que maravilha! Só que não é este aqui, Luke! Tenho igualzinho a ele escondido em algum lugar em Wilford! Onde? Zoom-tástico! Onde a gente começa a procurar? Calma! Sigam a trilha de ovos! Ela vai levar vocês até o grandão! É bem simples! Vamos, Zoom! Top! Esperem! Não é tão simples! Hã? Vocês precisam de um líder! E, por acaso, tem outra moto tentando ganhar seu distintivo de líder! Oi, gente! Cheguei! Não digam que eu tô atrasado porque eu não tô! Blippi! Eu serei um líder ainda bem melhor do que eu sou um entregador de pizza! Do que eu sou ótimo! Tá! Só bom! Com certeza eu entrego algumas pizzas no lugar certo! Boa caçada, crianças! E não se esqueçam! Nada de comer os ovos até encontrarem todos eles! Moto amigos, eu tô super pronto pra liderar! Distintivo de líder e ovo de chocolate! Lá vamos nós! Os ovos estão por aqui, Blippi! Eu sei disso! Eu só tava dando uma corridinha, certo? Pra esquentar! Moto amigos, vamos lá! Uou! Ah, ele vai melhorar! É claro que vai! Vamos começar a caçada! Aí, DJ! Pra você! Pega! É! Você foi lupado! Câmera zoom! Encontra os ovos de chocolate! Legal! Hi-hah! Uh! Vamos tentar aqui! Gancho fixante, vai! Uou! Ahá! Com certeza deve ter um ovo aqui atrás! Gancho fixante, vai! Estamos indo bem, gente! Cada ovo que encontramos nos leva mais perto do... Ovo grandão! Do ovo grandão! Do ovo grandão delicioso! Vamos por aqui, moto amigos! Mas, Blippi! A trilha de ovos é pra esse lado! É mesmo? Ops! Blippi! Não! Não! Todo esse chocolate delicioso! Perdido! Se a trilha vai por aqui, é pra onde a gente vai! Viram? Eu tô liderando! Escucho! Será que as Escuchibots não podiam ajudar a gente? Só pra garantir... Vou programá-las pra procurar e trazer! Isso mesmo! Boa, Escuchibots! Boa, Escuchibots! Maravilhoso! Viva! Vamos comer um pra comemorar! Não pode! O Maxwell disse pra esperar encontrar todos! Ah, puxa! Vai saber quando vamos achar todos! Olha quantos ovos a gente encontrou! E eu nem lembrava de ter encontrado todos! Eu sou mesmo um grande líder! Vrum! A câmera zoom está mandando um sinal! Acho que encontraram o ovo! O sinal da câmera zoom veio desta área! O ovo grandão deve estar em algum lugar por aqui! Ele deve estar atrás desta pedra gigante! Encontramos! Minha capacidade de liderança, que eu nem sabia que eu tinha, nos trouxe direto pra ele! Acho que ele tá certo! Deve ser o ovo grandão! O que? Não pode ser! Era pra ser o ovo! Onde foi que eu errei? Você comeu o ovo não foi isso, pedra! Confesse! Talvez a trilha não termine aqui! Temos que continuar procurando! Moto amigos, separem-se e continuem procurando! Ele sumiu! Acho que eu não vou conseguir o distintivo de líder! Vem, vamos voltar! Coitado do Bleep! Ele queria tanto o distintivo! E coitado de mim! Eu queria tanto comer o ovo! Mas é, coitado do Bleep! Não sei porque eu pensei que eu pudesse ser líder! Não tem nada a ver comigo! Não pode desistir agora, Bleep! Você nunca desiste! Não mesmo? Não! Lembra quando a Dona Matoca foi acampar? E você conseguiu entregar uma pizza de peperoni no lugar do acampamento? Ela chegou toda encharcada! É! Todos os peperonis caíram no riacho! Eu consegui pegar! Mas eles vieram com lama! Mas você não desistiu, certo? Você entregou! É, eu entreguei! Espera um pouco! Lá está ele! As Scootbots estão tentando pegá-lo! Mas não estão conseguindo! Moto amigos, vamos! Sigam seu líder! Vroom! Scootbots, retornem! Nós temos que conseguir pegá-lo! Já sei! Sigam seu líder! Uau! Onde você está indo? Confie em mim! Eu estou sendo um líder! Uau! Vamos! Como a gente chegou aqui tão rápido? Esse caminho é muito mais curto! É! Eu pego esse caminho sempre para entregar as pizzas! Bom trabalho, Blipp! Lá está ele! Câmera azul, vai! Rick, nós temos um problema! DJ, preciso de você! Gancho fixante, vai! Propulsores vão! Zum clássico! Uau! Maxwell, nós encontramos! O Blipp levou a gente até ele! É verdade! Eu realmente consegui levar vocês mesmo! Blipp! 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 Uau! Você conseguiu! Meus parabéns, Blipp! Você ganhou seu merecido distintivo de líder! Muito bom! Agora a gente já pode comê-lo! É! Uuuh! Ele vai deixar um pouco para nós, não é? Você foi um grande líder hoje, Blipp! A gente não teria conseguido pegar o ovo se não fosse você com o seu atalho! Valeu, Rick! Vou usar esse distintivo aonde quer que eu vá de agora em diante! Hã? Elas ainda estão em modo de busca! Ei! Voltem aqui com isso! Eu ganhei o distintivo! No mundo cheio de rampas, corridas, luta do bem contra o mal! Que moto é fantástico o bastante para salvar o mundo pela 60ª vez e meia? Quem? Eu sou a resposta! O Fantástico Metálico! Estrelando em Fantástico Metálico, uma missão de espionagem do Fantástico Metálico contra uma nivela empenada! É! É! Bom, quatro motos de sorte conseguirão participar da pré-estreia se encontrarem os ingressos dourados que eu escondi pela cidade! Pode haver um ingresso aqui, aqui ou aqui! Mas não perguntem para mim, porque eu não vou contar! Boa caçada e sejam fantásticos! Puxa vida, ver esse filme é o que eu sempre quis! E tem quatro ingressos! E quatro de nós! Então, tem a... Um, 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 um... Quase o suficiente para todos nós! Exatamente o suficiente, Lupe! Temos que encontrar todos! Nós vamos juntos ou ninguém vai! Combinado? Sim! Licença! Desculpe! Ei! Tá parecendo que todo mundo tá querendo ver um filme tanto quanto a gente! E isso é muita gente! Brum! Bibi! Preciso passar! Eu vou virar essa cidade de cabeça pra baixo até achar o ingresso! De pressa! Vamos! Passaram na nossa frente! Espera, Lupe! Ir rápido é uma coisa! Temos que usar a cabeça! Eu sou melhor em ser rápido! Onde a gente olha primeiro? Pra isso que servem os mapas! Ei, olha! Tem um escondido na escola! Vamos, Lu! Oh! Ahm... Ele não tá aqui em cima! Nem aqui embaixo! DJ! Olha lá! Ai! 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 O quê? O que que é isso? Oh! Ei! Eu encontrei um! Essa foi fácil! Oh! Você encontrou um! Eu podia ter encontrado esse, só que não tava olhando pra lá! Hum! Ah! Ei! Talvez eu possa ajudar vocês a procurar! Vocês precisam de mim! Ah! Eu sinto muito, Tute! Mas só tem quatro ingressos para quatro de nós! A gente já prometeu! Ou vamos todos, ou não vai ninguém! Vocês prometeram mesmo? Sim! Tudo bem! Eu já entendi! Mas vai ser uma pena se todos vocês não conseguirem ir! Não fica triste, Tute! Pode deixar que a gente conta o filme depois! Ah! Mas eu não tô triste por mim! Tô triste por vocês! Porque quando eu encontrar o ingresso, nenhum de vocês vai poder ir! Isso é triste, não é? Boa sorte, gente! A Tute vai querer achar os ingressos de qualquer jeito! Ela não vai ganhar! Depressa, escute! Onde está o outro ingresso? Na praça da cidade! Não tô vendo nada! Eu também não tô vendo! Continue procurando! A gente olhou em tudo quanto é canto! E não tinha nenhum ingresso lá! Hum... Aposto que ninguém olhou lá em cima ainda! Deixem com o Lupe! Eu cheguei aqui primeiro, maninho! Bom, vai ter que chegar lá primeiro, Bleep! Então é o que eu vou fazer! Por que não é como se você tivesse propulsores pra voar ou algo assim? Lupe Propulsores, vamos! Lupe Propulsores, vamos! Ah, é! Ele tem! Ho-ho-ho! Ganhei! O Lupe é mais rápido! Tem um ingresso dourado em cima? Ah, é! É por isso que eu tô aqui! Achei o ingresso! Achei o ingresso! O Lupe procurou e o Lupe achou! Legal! Legal! Eu vou ver um filme! Meus pneus vão derrafar de alegria! Vamos lá, Bleep! Ainda tem mais dois ingressos! E é exatamente o que a gente precisa, não é? Tá na oficina do Maxwell! Vamos lá! Vamos olhar lá dentro! Lupe, você pode procurar aqui fora? Sim! Eu acho que o ingresso dourado não tá aqui! Olha isso, gente! Eu acabei de tomar banho! Tenho que ficar bonito pro filme! Uou! O meu brilho reluzente tá demais pros olhos de vocês? Não! Tem um ingresso dourado! Eu encontrei um! É mesmo? Onde? Ele tá indo embora! Ah, não! Tá alto demais! Câmera zoom! Vai! Pega o ingresso na agulha Peguei! Peguei o ingresso dourado E eu tô limpinho! Todo mundo ganhou Agora só falta o do Rick Somos todos nós ou nenhum de nós Três ingressos? Vocês são bons! Mas ainda falta um e é só o que eu preciso Todo mundo tá indo pro parque de aventuras Lá é o único lugar que falta Lá está ele! O último ingresso! Lá é o único lugar que falta um e é só o que eu preciso Desculpa, Tude, mas esse ingresso tem o meu nome Zul! O meu nome é Zul também! Lá é o único lugar que falta um e é só o que eu preciso Lá é o único lugar que falta um e é só o que eu preciso Lá é o único lugar que falta um e é só o que eu preciso Eu te peguei! Lá é o único lugar que falta um e é só o que eu preciso Lá é o único lugar que falta um e é só o que eu preciso É isso aí, Rick! Lá é o único lugar que falta um e é só o que eu preciso Lá é o único lugar que falta um e é só o único lugar que falta um e é só o que eu preciso Você desistiu de seu ingresso para ajudar a sua irmã e isso foi fantástico Fantástico metálico? Infelizmente só eu posso ser o fantástico metálico, mas o que você fez chegou bem perto e por isso eu estou te dando isso Mais um ingresso! Pose comigo, Rick! Alguém vai tirar uma foto? Não, às vezes eu gosto de posar Obrigado, fantástico Mas você acha que a Tucci pode ficar com o ingresso? Tucci, você quer dar para mim? De verdade, Rick? É claro, irmãzinha Eu acho que não, Rick Esse ingresso é só para você Mas a sua irmã pode vir também, assim como todo mundo de... Como chama esta cidade? Wilford! Todo mundo de Wilford, com ou sem ingresso E apesar de ter sido eu, o fantástico metálico que os convidou Eles todos podem agradecer ao Rick Zoom Isso é tão emocionante! Eu estou bonito! Parece um artista, DJ! Oh, gente! Eu trouxe uns lanches! Você tem certeza que tem bastante? Acho que sim! Vocês vão pegar também? Bem-vindos à estreia do meu filme novo! E meus parabéns por serem... Fantásticos! Ouviu isso, Rick? Que somos fantásticos! É, Tucci! Com toda certeza! E aí E aí E aí E aí E aí E aí